Ok, ok. Começamos bem com as flores corrompidas. Ok, tá bom. Isso são flores. Tem uns cactos ali. Eu não acho que era pra ter cacto ali. O que que é isso aqui? É um cacto? Isso não é um cacto. Ok, então pra clarificar um pouco, o servidor tá funcionando corretamente. Eu que não estou. Então, o servidor não tá corrompido. Eu estou corrompido. Posso pular aqui em cima? Eu posso! Eu tenho feito de gelo. Eu acho que vou ser recado por voar. Vou pro lado aqui. Oh, uau. Isso é muito estranho. Porque isso aqui são flores, não era pra eu estar aqui. E cacto embaixo d'água. O que que é esse cacto? Clay. Porque tem dois cactos diferentes, não é a mesma coisa? Ok, ok. Madeira, madeira. Vamos... Speedrun, speedrun. Ok, 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 ok. A gente tem que fazer... Tática speedrun, não sei. Algo assim. Eu tenho que procurar uma vila, né? A vila do Silvana é bom, não é bom? Não sei. Tem como aumentar a minha render distance? Porque aquela porra é bem pouco, viu? Eu me sinto em Silent Hill. Eu não vejo o que tá na minha frente. Como? Porque ela pode atravessar o negócio ou não? Ok, ok, ok. A gente tem que fazer comida. Comida é importante, eu acho. Olha o peixe. A render distance servidor pra baixar porra do ping. Por que eu não... Por que eu não pude pular aqui? Ah, isso é novo. O que que é... Ah! Ela tá indo atrás de mim, corre. O que que é aquilo? O que são as cercas? Ah, tá, 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 tá. Eu acho que isso aqui é abóbora. Pelo jeito que eles spawnam. Eu ainda quebro como uma cerca. Isso é injusto. Ah! Ok, isso é interessante. Cocobim. Tá bom. E o que que é a lanterna ligada? Mais cocobim. Ok. Sabe, isso aqui é intrigante. Ah, cobre. Isso. O que? Ah! Tá. Tá bom, então. Eu... Eu... Oh! GG, galera. Vou fazer o portal. Caralho! Ah! Fica sem defeito porque ele... Porque ele era pra... Transportar ou algo assim, né? Mas eu não sei o que que é. Eu quero saber o que que é. Mais cocobim. Isso aqui. Pera, esse bloco inquebrável? Fudeu. Isso aqui não vai quebrar que nem o... O bloco original. Oh! Fudeu muito. Nossa. Eu não sabia que o ovo duende poderia ser quebrado. Huh. Interessante. Mas cacto, aquilo é muito cursed pra mim. Pera, cacto não pode ficar fora de areia, né? Aquilo não tava na areia. Eu não sei pra onde eu tô indo. Como é que você faz speedrun de 1.18 mesmo? Que porra é essa? Ok. Tá bom. Eu vou sair daqui. Eu tô bem. Isso aqui me dá medo, sinceramente. O barulho é de bloco. E laga muito. Uau. Nossa. Como você que laga? Oi, aranha. Não vem atrás de mim. Não. Eu só quero pegar uns ferro. Ah! Ah, esqueci que eu tô com o modo de som. Isso aqui dá muito medo. É um modo de som bom. Ele dá eco. Olha que eco. Uh! Eco. O que é isso? Tá bom. Eu peguei dois ferros. Ok, isso é ruim. Oh, uau. Tô escrevendo muito rápido pra memória. Ok. Ah! Vila! Vila corrompida, mas vi... Ok. Isso não é bom. Eu vou dormir numa cama, eu acho. Essa casa tem camas? Isso aqui é uma cama? Como é? Deixa eu sair. Pronto. Eita! Tem monstros! Não, não tem monstro nearby. Não sei o que você tá falando. Não... Eu vou pra baixo. Ah, ainda tem monstro! Ah, pronto. Tô dormindo. Agora eu preciso de... O que eu preciso mesmo? Vila é bom, mas por que é vila é bom mesmo? Ah! Ah, não. Isso aqui de novo... Eu passei pela porta. Não sei como, mas passei. Isso é bem estranho. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso nem um pouco. Eu não gosto disso. Ah, não. O que é que é? Ai, foi. Ótimo, 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 ótimo. Eu... Por que tudo é waterlogged? Mas nada... tem água mesmo... Pronto, pronto, cão vai morrer. Ah, corre, corre. 1, 2, 3, 4. É 4 ou é 3? Eu não sou. Deve ser 3 Haha, fraco otário Oi gatinho, gatinho não corre Não, volta, volta Filha puta, por que eu não posso passar aqui? Eu tenho que ir pro Nether Só que então, tem um grande problema com ir pro Nether Que eu acho que vocês vão entender bem rápido Oh wow Esse lugar é bem foda, ele é estranho E me dá muito medo, mas ele é legal Ele tem arco Tem, eu vou Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui Oi Creeper Eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui Eu vou sair daqui Esse aqui é intrigante Então o comando de bloco Eu não posso quebrar o comando de bloco Obviamente Ok, como é que eu saio daqui mesmo? Eu tenho que Ah, ok Tive uma ideia, tive uma ideia Tive uma ideia, tive uma ideia Pá, 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 pá Yeah, smoker Não, mas, não Não Ah porra, agora eu não perdi um carvão Eu não tenho carvão Ali tem carvão Vou pegar carvão Tá, peraí Vamo lá, vamo com calma Vamo com calma Caralho Pouco lag, hein Dois carvões Eu acho que isso é bom pra gente Acho um aqui Quatro carvões Quatro carvões Acho que isso é bom pra gente Vamo lá, vamo lá Vamo lá Rumo ao Nether Ok, eu não gostei muito disso Ah, não vai cair Vai cair areia em cima de mim Galera, eu consegui isso aqui De uma maneira muito oficial Ok Isso aqui é neve Isso que é cacto Que foda Ah Eu não gostei daquilo Aquilo me dá medo Não, que porra é essa? Não, real O que era pra isso ser? O que era pra ser isso? O que era pra ser isso? Não, real Que porra era pra ser isso? Que porra era pra ser isso? Não, não Não, não, não Eu tô preso 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 Ah Não Ok Não é um dropper Faz mais sentido agora É um negócio lá estranho Mas o que é isso ainda? Eu não sei É uma Ineshaft Tá, então Isso aqui era pra ser o ar Ah, vai se fuder De novo não Não, de novo não Então aparentemente Isso aqui era pra ser o ar Então a Ineshaft tem ar O ar é inquebrável Bom saber Ah, mano Eu desisti Esse ponto Eu desisti Esse ponto Eu só desisti Obsidian Obsidian Oi Oi Eu não Eu não posso Pronto Vamos lá Pra cá Impossível Ah, aqui Eu ouço barulhar Ah Ah, não Não Não, eu não buguei no bloco Eu não buguei no bloco Ok Como é que eu quebro essa porra? Eu não posso? Ah, merda O que que é isso? O que que era pra ser isso? O que que é isso? Oh, achei diamante Eu consigo Eu consigo É Como é que eu desço ali? Ok Chegamos no negócio Chegamos no lugar Só tem um pequeno problema A gente não pode entrar dentro A gente pode pisar dentro Ah, vai se foda Eu disse Essa porra Ele preencheu de novo o espaço Cadê a merda do portal? Cadê o portal? Não dá pra achar o portal Achei o portal No criativo eu posso quebrar isso? Eu não posso Sai Ai Sai 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 Não, sai Não, sai Não, você tem vantagem Eu não posso andar Eu não posso andar Não, não posso andar Não, sai Sai, sai 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 Não, mas eu não tenho espada Sai Não, não, não Não, que injusto Que injusto Que injusto Não, mas que injusto Que injusto Ah Quase que eu morro Ah, não Isso aqui é o portal Ok Olha como ele fica O negocinho com água Opa, tem um com lava Ai O que é o com lava? Posso colocar Ok Isso já tem Eu posso quebrar? Ah Como é que eu Não deixa eu entrar Deixa eu Tô preso Aqui Pra que eu posso entrar Desculpa, o que? Ah não Que o O engine inteiro é inquebrável O engine inteiro é inquebrável Ah, vai se fuder Isso aqui é drop obsidian Que porra é essa? Galera 100% legit Muito legit Ok 100% legit Eu tô fazendo Eu tô com certeza Ó Mano Eu consegui isso aqui Com muito esforço Ok Eu com certeza Consegui isso aqui Com muito esforço Por que tinha um 2? Ah não Ele já é 2 Muito esforço Gente, muito esforço Foi muito difícil fazer isso Ah Dá pra colocar bloco em cima É daqui Onde eu vou Vamos lá Não As partículas não ajudam Ele vem embora? Como é que eu levei tanto dano? Ok, dragão Dragão não me mata Dragão não me mata Dragão não me mata Ó Ó Ó Eu tô em paz Não me joga Não me joga Filô puta Ah, para de Esse é meu fim Esse é meu fim Por que eu tô colocando água? Pronto, pronto, pronto Nada aconteceu Nada aconteceu Não, tá brincando que eu não posso quebrar ela mais Eu não posso mais quebrar ela Porque a tocha quebra muito rápido Não é culpa minha É bug do jogo Bug do jogo Vem agora Vem Vem, tá com medo agora, né? Porque Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Só olha, só olha, só olha Agora Eu vou ter que usar meu ataque final Barra aqui O arroba aí Ah, porra Eu não entrei no portal Pessoal